Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Jamison Ferreira e estamos em mais um vídeo sobre atenção primária em saúde, processo de trabalho e financiamento. Esse vídeo é para falar sobre o que é que derruba os resultados dos cadastros individuais dos ACS e prejudica os seus resultados no Previne Brasil. A gente sabe que o repasse de recursos do ACS é protegido e está no item ações estratégicas, que são os recursos e serviços de saúde que respondem a legislações específicas. Isso está na legislação do Previne Brasil, tá bom? Mas um dos maiores produtos dos ACS e o que tem sido mais pedido nos últimos dois anos é o aumento da base cadastral e a gestão da base cadastral. Sobre isso, existem dois tipos de inconsistência. A inconsistência que invalida o seu cadastro, ou seja, que o Ministério diz olha, eu não vou contar esse cadastro e ele não vai gerar novo recurso. E a inconsistência dentro da base do ESUS. Isso, essa segunda inconsistência, ela gera fragilidade da informação, mas ela não gera a invalidação daquilo que é feito. Então, são dois níveis de fragilidade. Esse é o mais grave e ele não faz o seu município aumentar em nada o recurso. É um trabalho literalmente jogado fora. Vamos entender aqui como melhorar os seus resultados e melhorar o repasse de recurso para o seu município na captação ponderada. A gente vai diminuindo a câmera para conhecer a base que a gente precisa estudar. E falar rapidinho, né? O vídeo tem que ser curto. Conheça e estude essa nota técnica aqui, nota técnica explicativa para relatórios de cadastros não válidos, ou seja, inválido. Isso aqui mostra o quanto a gente tem perdido de cadastro porque a qualidade da informação está baixa. Então, não adianta somente uma correria por aumentar seu banco de dados se a sua informação é frágil, ou seja, tem baixa qualidade. Então, a gente vai subir, isso aqui é importante que vocês leiam, porque o Ministério da Saúde está escrevendo isso aqui em várias notas, que mostra que não existe diferença de importância de informação entre dados que vêm do CDS, dados que vêm do PEC, do ESUS ou outros sistemas. É importante que a gente saiba, estude para não falar bobagem e também para não escutar bobagem e acreditar que é realidade. É sempre importante mostrar a base legal daquilo que a gente fala, tá bom? Então, o CDS, o produtor eletrônico ou qualquer outro sistema que exista e que a gente sabe que existem vários, são válidos. Olha só, aquilo que gera o pagamento da captação ponderada são os cadastros individuais. Quando você for olhar e pesquisar dentro do PEC, tu vai encontrar inconsistências dentro da base do PEC, não são essas. Essas daqui são dentro da base do CIS-AB, ou seja, dados que o Ministério já recebeu e processou, já analisou. A gente vai subir e vai descobrir o que são cadastros não válidos. Os cadastros não válidos, eles não geram contabilização. Eles não são levados em consideração para calcular o seu recurso na captação ponderada. Detalhe, é o maior bloco de financiamento da atenção primária. Se a gente perde dinheiro aqui, dói. Dói para o gestor, dói para o profissional de saúde, porque isso aqui é recurso de custeio. Isso aqui é o que paga capacitações, assessorias, material de trabalho, insumos, qualificações. Quer perder esse dinheiro? É burrice. Então, preste atenção. O que é que gera invalidação da sua base? Quatro regras. Um, validação do cartão nacional do SUS, no CAD-SUS, na base nacional. Pessoal, tudo que o ESUS lança para o Ministério, ele é analisado para financiamento, mas também o que é cadastro individual, ele sobe e atualiza a base do CAD-Web. Então, é importante. Por isso, os dois primeiros itens, eles são correlacionados. O preenchimento do CAD-Web, do cartão SUS, tem que ser correto. Qual é o problema? Quando você utiliza somente o CDS, ou seja, a ficha de papel, existe uma grande chance de você preencher errado. E aí, um dígito errado, mudança na ordem dos 11 dígitos. Ah, eu mudei o 4 pelo 5, eu mudei a ordem dos números. Essa pessoa não vai ser reconhecida. O cadastro fica na sua base local, mas se torna inválido lá em cima, no Ministério. Você não vai ganhar um centavo a mais por isso. Se esse dado, por vários motivos, ou vai em ordem errada, ou número inexistente, e ele gera esse descompasso no CAD-Web, você não reconhece. É por isso que a gente desaconselha a ficar investindo somente no cartão SUS. Existe uma base legal que incentiva a utilização do CPF, tanto no cadastro, quanto na visita, quanto no atendimento, quanto no procedimento, quanto na vacinação, porque o CPF tem menos números, a base é muito mais higienizada. Você pode encontrar uma pessoa com mais de 5 cartões SUS válidos, só que você não encontra uma pessoa com dois CPFs. Então, se alguém perguntar qual é a base que você está falando isso, a base é a portaria 2236 de 2021, que vem trazendo a utilização do CPF de forma preferencial na identificação de pessoas atendidas na saúde. E isso vai dar atenção primária à alta complexidade, tá bom? Mas a gente está falando aqui da atenção primária. A gente sabe que o uso do CPF gera maior transparência. Então, se alguém perguntar, essa é a base legal. Voltando aqui para o relatório, então, o que é que nós estamos sugerindo para que o seu município fale uma linguagem mais homogênea? Adotar o CPF como chave numérica preferencial para tudo que é feito com o usuário na atenção primária. Do cadastro individual, do cadastro domiciliar, da visita domiciliar. Isso é o trabalho do ACS. Se o ACS fizer alguma atividade coletiva, utilize o CPF dos usuários. Na equipe de saúde, atenda, faça procedimentos, vacine, aplique qualquer instrumental, mas sempre utilizando o CPF para identificar o usuário. Inclusive, isso vai fortalecer os seus indicadores de desempenho. Fica mais fácil para o Ministério localizar que a pessoa cadastrada e vinculada a uma equipe está sendo atendida por outra equipe de saúde. E isso é o que constrói o sucesso dos sete indicadores. É a identificação de quem é cadastrado e vinculado com a identificação de quem está sendo atendido. Isso na atenção primária. A gente já falou sobre isso. Outras coisas referentes à identificação deste usuário. Data de nascimento idêntica ao registrado no CAD SUS e vínculo com outra equipe. Antes de falar do item 4, porque não é um erro, a gente vai explicar isso. Quando você identifica o usuário, você preenche o caminho de cartão SUS ou CNS, mas preferencialmente CPF ou CNS, preferencialmente CPF, vem para data de nascimento e sexo. Não erre esses dados. Esse é o momento que precisa de atenção em qualidade. Esse item aqui não é um erro. É só a fragilidade de processamento de dados, tanto no SUS quanto no CISA-B, que ainda consta e vai explicar o que é a duplicidade de pessoas no mesmo município, só porque está cadastrado em mais de uma equipe, não quer dizer que esse cadastro primeiro se torne inválido, mas sim a repetição dele em outras equipes. Na PNAB, Portaria 2436, na sua terceira versão, no ano 2017, já foi reconhecido que uma pessoa pode fazer vínculo com mais de uma equipe, não tem nenhum problema. Eu posso ser cadastrado em um bairro onde eu moro e rotineiramente procurar atendimento em outro bairro que fica perto de onde eu trabalho. Isso não tem nenhum problema, isso é direito do usuário. Essa repetição de nomes na base cadastral é só uma limitação ainda tecnológica, porque ainda existem muitos municípios que não têm prontuário eletrônico e que isso aqui é muito comum, muito comum. Então eu posso ter cinco Jamesons repetidos na mesma base cadastral municipal. As quatro repetições não serão válidas, uma em cada equipe, mas somente a primeira que vai gerar recurso para a sua captação ponderada. Espero que tenha ficado claro. Então, leia isso, veja que é muito importante a qualidade da informação no momento do cadastro, principalmente porque a base da captação ponderada é a maior fatia de recurso na atenção primária. Então o que a gente não pode perder de vista? A qualidade da informação na sua base cadastral. Ela tem que crescer, mas tem que estar atualizada. E ela tem que estar preenchida, ela tem que estar alimentada de uma forma bem lógica e que essa forma ela seja coerente com os outros níveis e outros serviços de acesso. Fale a mesma linguagem dentro da atenção primária. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu trabalho. E por favor, muita atenção, muita qualidade na hora de realizar os seus cadastros individuais e domiciliares. Depois a gente faz outro vídeo, daqui a pouco, sobre as inconsistências dentro da base do ESUS, que são outras inconsistências. Tá bom? Mas isso aqui a gente está mostrando o que é que gera invalidação do seu recurso. Mas a gente está mostrando o que é que gera invalidação do seu recurso. E aí, vamos lá. Obrigado.